Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Você já se perguntou qual é o motivo pelo qual, quando a gente vê alguém de outro país, nós chamamos essas pessoas de gringo? Pois essa história começou há muitos anos atrás, mais especificamente na Segunda Guerra Mundial. Como você sabe, os nossos soldados brasileiros participaram do confronto na Segunda Guerra e junto com eles existiam soldados de outros países, como americanos e ingleses. Só que tinha um pequeno problema. Essas pessoas tinham dificuldade de se comunicar entre elas. Não eram todos os brasileiros que conseguiam falar muito bem inglês. Porém, em momentos específicos do combate, essas pessoas precisavam dar alguns comandos. Comandos como de avançar, de atacar. E os soldados brasileiros tinham uma particularidade. Os uniformes que eles utilizavam eram completamente verdes. E no momento que eles precisavam atacar algum lugar, o que os americanos e ingleses falavam muito pra eles? Gringo. Agora, imagina você escutando essas palavras repetidamente por alguns anos. Pois os soldados brasileiros começaram a se referir a essas outras pessoas, ao quê? Ah lá, ó o gringo. Ó o gringo ali, ó esses gringos. Afinal, isso era o que eles mais escutavam daquelas pessoas. Que história interessante, né? Faz todo sentido. Mas eu tenho uma coisa pra te confessar. Essa história aqui que eu acabei de te falar, ela não é verdadeira. Na verdade, a palavra gringo surgiu em outro momento da nossa história. Mas por alguns segundos aqui, eu consegui ter toda a sua atenção. E você sabe qual foi o motivo disso? O motivo foi que eu acabei de contar uma história. E o meu maior ponto não é que você precisa ser desonesto, que você precisa mentir. Mas saber se comunicar de uma forma estruturada, com fatos relevantes, pode te ajudar muito na forma como você se comunica no seu dia a dia, no seu trabalho. E aumentar a tua capacidade de clareza, tua capacidade de persuasão. Imagina você apresentando um projeto na empresa onde você trabalha. Será que ser claro e persuasivo não é algo que é necessário pra que você consiga aprovar algo? Será que durante um treinamento, ser claro e persuasivo, ter a capacidade de explicar muito bem um conceito, não é algo que vai te ajudar no sucesso desse seu treinamento? Ou até mesmo falando com um cliente seu, vender uma consultoria, vender um serviço seu, não é algo que depende da forma como você se comunica? Então, essa história que eu acabei de contar, ela possui quatro elementos, quatro características que fazem com que ela seja interessante. E é justamente o que eu quero te ensinar nessa aula de hoje. Quatro elementos de uma narrativa que envolve e convence as pessoas. E te mostrar como você pode, a partir de amanhã mesmo, começar a utilizar esses conceitos na sua profissão. Eu sou o André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. E eu utilizo histórias constantemente no meu trabalho. Utilizo histórias pra poder explicar melhor um conceito nos treinamentos corporativos que eu dou. Eu uso histórias quando eu preciso fechar um contrato com um cliente meu, onde eu conto realmente casos de outros clientes e o que eles conquistaram. Eu conto histórias nas redes sociais, histórias sobre mim, histórias sobre minha empresa. E o que eu vou te mostrar aqui são estratégias que eu utilizo no meu negócio e que vão fazer uma grande diferença na forma como você se comunica. E a primeira característica que uma boa narrativa tem é que ela consegue criar proximidade com a audiência. Quanto mais próximo nós nos sentimos com a pessoa que está contando a história, quanto mais próximos nós nos sentimos com a história, maior vai ser nosso grau de empatia e de confiança. Deixa eu te dar um exemplo aqui de como a proximidade faz toda a diferença. Uma ONG que capta dinheiro de doações de pessoas ao redor de todo mundo, ela fez um teste de comunicação. Basicamente o que ela faz é pegar esse dinheiro e alimentar crianças carentes no continente africano. E o que eles precisam é realmente sensibilizar e convencer essas pessoas a doar dinheiro pra ONG. Pois eles fizeram três tipos de comunicação. O primeiro falava do continente africano e como lá existem crianças que não tem o que comer todos os dias. Já a segunda forma de se comunicar, eles tentaram criar uma proximidade maior. Não falando do continente africano como um todo, mas sim falando de um grupo de crianças numa vila. E como essas crianças tinham dificuldade de se alimentar, de ir pra escola e assim por diante. E no terceiro teste, eles falaram de uma criança única, dando um nome pra ela, contando sobre o dia a dia e tudo que ela passava dentro da cidade onde ela morava. Realizando esses testes e no final fazendo um comparativo de qual comunicação conseguiu o maior número de doação, eles perceberam que a comunicação que tinha mais proximidade foi aquela que performou melhor. Mais proximidade em conseguir enxergar a criança em si, enxergar o que ela passava, quais eram as suas dificuldades. Então, por exemplo, no seu negócio, no seu dia a dia, como você pode criar proximidade? Pois uma estratégia é falar sobre seus princípios, sobre suas histórias, histórias profissionais. A ideia aqui é você conseguir criar conexão com a pessoa, com o seu cliente, com os seus alunos de um treinamento. Recentemente, eu estava conversando com uma cliente minha de um produto de consultoria que a gente oferece pro mercado. E ela trabalha com organização de eventos corporativos. Em um momento, ela falou pra mim que ela não trabalha com fornecedores específicos. E eu perguntei pra ela, mas por que você não faz isso? E ela me explicou que quando você trabalha com fornecedor específico, nem sempre você consegue o melhor preço pro seu cliente. E um princípio muito grande pra ela é sempre o quê? Trabalhar pro cliente que ela tá atendendo, conseguir fazer o melhor pra aquela pessoa. Ser honesta, ser transparente. E eu falei pra ela nesse momento. Pois olha, esse é um tipo de história que você precisa contar pro seu cliente quando você estiver fazendo uma reunião com ele. É algo que vai aumentar o nível de confiança que ele tem com você e faz com que ele seja também muito mais propenso a fechar negócio. E ela poderia fazer isso contando uma história. Ela poderia fazer isso dando um exemplo prático de como ela trabalha no dia a dia. Porque no fim do dia é isso que a gente quer, criar proximidade com aquela pessoa com a qual você tá conversando. E a proximidade vem através dessas histórias. A proximidade vem através desses exemplos claros. O segundo ponto de uma boa narrativa é utilizar assuntos e linguagens que se conectam com a audiência. Aqui no início da nossa aula, eu falei de um assunto que todas as pessoas conhecem, que é a Segunda Guerra Mundial. Seria quase impossível você não saber do que eu estava falando. Porém, no nosso dia a dia, quando a gente começa a entrar em conceitos, em ideias e assuntos do nosso trabalho, nem tudo é tão claro pras pessoas. E é por isso que nesse momento o que a gente precisa fazer é sempre um estudo da audiência. Imagina que você tá dando um treinamento sobre marketing digital pra pessoas que trabalham na área da saúde. Será que se eu falar pra essas pessoas que você precisa criar uma página de captura com um imã de lead, isso vai tá claro pra elas? Vai tá claro o que elas têm que fazer? Vai tá claro o que é aquilo que elas precisam criar? É somente estudando a audiência que eu vou conseguir adaptar os exemplos que eu utilizo. Que eu vou conseguir adaptar a linguagem que você aplica nessa sua comunicação. Entenda que quanto mais próximo da realidade da audiência foram os exemplos que você utilizar e a linguagem que você utilizar também, maior vai ser o nível de confiança que eles têm em você. O que você quer nesse momento é criar exemplos pra fazer com que aquela pessoa que tá conversando com você meio que de forma involuntária balance a cabeça, sabe? Concordando. Nossa, é verdade. É isso mesmo. A terceira característica de uma boa narrativa é que ela tenha profundidade e detalhes. Profundidade e detalhes aumentam o grau de confiança. Não é à toa de que quando eu contei a história da Segunda Guerra Mundial e comecei a falar dos brasileiros que não falam bem inglês, da cor do uniforme, dos momentos em que eles precisavam avançar, atacar, todos esses detalhes começaram a fazer sentido na sua cabeça. Mas claro que no nosso trabalho, quando a gente aborda assuntos mais técnicos, detalhes superficiais como esses que eu acabei de te dar como exemplo, não são suficientes. É por isso que sempre na hora de criar uma narrativa, o que a gente precisa fazer é uma pesquisa. Uma pesquisa com números, com referências confiáveis. E esse tipo de informação vai aumentar o nível de confiança das pessoas. Porque se eu não trago nenhum tipo de apoio técnico, o que acontece? Você tem aquela sensação de que esse assunto é importante porque eu disse, porque eu acredito nisso. Então se eu tenho uma empresa que vende painel solares de energia elétrica, eu chego e falo para o meu cliente, olha, um painel solar de energia elétrica faz você economizar 20% na conta de luz. Mas eu não vou simplesmente falar isso, eu vou trazer os números, eu vou trazer a conta de luz de outras empresas, de outros clientes que eu já atendo. E se eu não tenho outros clientes, eu vou pegar de dados do mercado e mostrar para a pessoa que o que eu estou falando é real. Então se lembre que quanto maior for o número de provas confiáveis que você consegue trazer para a sua narrativa para confirmar que aquilo que você está falando é realmente verdade, maior vai ser o nível de confiança que as pessoas têm em você. E a quarta característica da boa narrativa é sempre se comunicar de forma organizada. As histórias, de forma geral, conseguem prender a nossa atenção porque elas sempre usam a mesma estrutura, começo, meio e fim. Mas claro que falar de começo, meio e fim parece até muito simples, e é muito simples, porque dentro dessa ideia de começo, meio e fim existem outros elementos e outros momentos que são importantes de você conseguir mapear. Mas essencialmente o que você precisa fazer é pegar as informações que estão na sua cabeça e estruturá-las de forma organizada para que qualquer outra pessoa consiga entender o fluxo dessas informações. Então imagina que você vai fazer uma reunião com o cliente da sua empresa. Você tem várias informações para passar para esse seu cliente. Eu primeiro de tudo preciso da atenção dessa pessoa, depois eu preciso falar do meu produto, quais são os benefícios, preciso apresentar uma proposta, de que forma eu organizo tudo isso que está aqui dentro. Se eu simplesmente chegar para você e falar, olha, coloca isso num formato de história, vai ser muito difícil de aplicar esses conceitos. E é por isso que eu simplifiquei esse caminho para os meus alunos e criei uma metodologia. Eu criei uma ferramenta que se chama Canva de Storytelling. E ele é uma metodologia tão simples que cabe em uma folha de papel. Ele funciona como se fosse um grande esqueleto, em que você simplesmente pega as informações que estão na sua cabeça e coloca dentro desse esquema. Lá você vai mapear todos os elementos necessários para a construção dessa sua comunicação. E depois organizar esses elementos de forma processual e clara. E com todo esse planejamento pronto, tudo que você precisa fazer depois é aplicar essa estratégia dentro do e-mail que você vai escrever, dentro da apresentação que você vai criar, até mesmo dentro da conversa do telefone. E é essa metodologia que eu ensino para os nossos alunos dentro do meu treinamento de estratégia de comunicação e narrativa. Como você consegue melhorar sua comunicação em momentos que você precisa promover e vender uma ideia. Momentos em que você precisa falar de dados técnicos. Em momentos que você precisa criar um treinamento. E para você que quer dar esse primeiro passo para melhorar a forma como você se comunica, para ser mais claro, mais persuasivo, para conseguir ter a atenção das pessoas no seu trabalho, eu criei um curso básico de narrativa e storytelling. Lá você vai dar os passos iniciais para começar a se comunicar de forma estratégica, de forma com que você consiga atingir seus objetivos profissionais. Para fazer a sua inscrição gratuitamente, é só você clicar aqui no link que está na descrição do vídeo. Se você gostou dessa nossa aula de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na FF Criativa. E como sempre, obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado.